A questão da questão de responsabilidade do Porto Rio Grande, controlado na Secretaria. Não há nenhuma mudança nesse sentido, não sei a decisão de extinção. A Ravaia permanecer aqui complexamente ligada ao Porto Rio Grande. E as alternativas vão ser todas elas continuadamente vocacionadas a buscar potencialização da hidrovirma dos nossos portos no interior do estado e integrados no Porto Rio Grande. Legenda por Sônia Ruberti